Forró do Manhoso, 10 horas de forró e aqui ao meu lado a primeira banda que vai fazer uma festa maravilhosa com certeza pra gente. Julián cantou aqui de Deixe Brincadeira e o Dedé Forrozeiro. E aí, o que é que o pessoal pode esperar dessa festa de hoje? Esperar muita coisa boa, muito forró, forró de verdade, a rapaziada curtir. Forró do Manhoso é bom demais. Tudo na manha, vamos na manha né, devagarzinho, no cantinho da cerca é bom demais. Deixe de brincadeira, me diga, e essa festa promete ou não? Promete, a festa promete, tá aí com o repertório sempre eclético da gente. E é um prazer enorme, faz os 11 anos de Forró do Manhoso, só na manha. Por que anos chamei do site Curtsão, viu? Que bom, somos parceiros, somos parceiros. Parceiros então, então manda um recado aí pro pessoal da internet que tá nos assistindo agora. Mandar um abraço especial aos DDBzeiros de plantão da internet aí, valeu. Deixe de brincadeira. Falando em internet e o Twitter, hein? Manda aí o seu Twitter pra galera. Você pode seguir o arroba DDBbanda, que é outro entrevista de brincadeira. Pode seguir o meu cantor DDFORROR, que é a roupa DDFORROR. E pode seguir Julinha Monto também, eu não fico com raiva não. E aí, manda um recado pra o pessoal, internautas de plantão assistindo a gente. Beleza pura, vamos curtir, ficar de boa. É o Deixe de Brincadeira aí pra rapaziada curtir. De boa mesmo. Deixe de brincadeira, manhinha. Deixe de brincadeira, paiinho. Daqui a pouquinho no site Curtsão, tudo da festa do Forró do Manhoso com Deixe de Brincadeira.